A interação com o meu público que pode me dizer como esse processo está acontecendo, essa interação, no projeto a gente trata isso bastante, ela é extremamente importante para que a gente possa conhecer o aluno, para que a gente possa identificar qual é o perfil daquele aluno e daquele público que eu estou trabalhando, que é o que nós chamamos de conhecer o estado cognitivo dele. E por outro lado, ele pode muito bem nos auxiliar a entender se esse material institucional foi construído adequadamente. Porque ao utilizar um determinado ambiente virtual, a forma com que eu interajo com esse ambiente pode me dar noções ou informações de como é o meu estado cognitivo, de que tipo de aluno eu sou, as minhas características, e ao mesmo tempo ele pode me ajudar, que é pensando no outro lado desse processo, como esse material institucional está ou como ele foi construído para esse público. Se a ergonomia dele está adequada, se a estrutura de navegação dele está adequada para esse público, porque essa interação pode me trazer essa informação. E é isso que o projeto busca fazer? Esses dois viés são os pontos principais do projeto. E como é que é feito isso? Como é que esse software vai identificar, não sei se eu posso chamar de software, né? Mas como é que ele vai identificar esses pontos dos alunos, digamos assim? Sempre que eu entro num ambiente virtual, vamos exemplificar, se eu entro num ambiente virtual de aprendizagem, que é o software pelo qual acontece a gestão deste processo, então eu vou me logar nesse ambiente e a partir do que eu me logo nesse ambiente, que eu tenho acesso a esse ambiente, eu tenho um conjunto de ferramentas, de instruções que estão disponíveis para mim. No momento que essas instruções estão disponíveis, eu começo a acessar essas informações, como normalmente qualquer um de nós acessa a internet. Eu clico em determinado IP-link, eu carrego uma música, eu leio um determinado texto. Sempre que eu estou interagindo com o ambiente, isso pode ser feito através de um teclado, pode ser feito através do mouse, através de um outro mecanismo de interação qualquer, quando eu interajo, quando há esse momento, o ambiente registra essa atividade. Então, o agente de software, ele é um mecanismo da inteligência artificial que me permite, dadas suas características, os diferentes tipos de agentes, capturar essa informação, que é capturar o momento que eu estou interagindo, de que forma eu estou interagindo, e a partir daí, o conjunto desses agentes pode, num segundo momento, me ajudar a fazer uma análise dessas informações. Os agentes, em geral, eles basicamente se dividem em agentes reativos e agentes cognitivos. Reativos é como se, pensando como metáfora ao que acontece presencialmente em uma sala de aula, é o momento que o professor percebe alguma coisa que está acontecendo. Eu estou lá na frente dando a minha aula e eu percebo que um aluno no final da sala, ou ele está dormindo ou próximo disso, que é o importante para mim, é que ele não está atento à minha aula. Então, esse é o reativo, que ele percebe essa informação. Se eu estiver navegando na internet e eu cliquei no hiperlink e eu fico algum tempo sem interagir com a máquina, sem clicar novamente no espaço físico, bom, o computador está interpretando de que não está existindo interação naquele momento. Então, ele tem que entender por que não está acontecendo aquela interação. Evidente que só pelo fato de eu ficar determinado tempo inativo na interação, não significa que eu não esteja atento. Mas essa informação em conjunto com outras informações, sim, pode me dar uma informação mais significativa. Então, esses agentes em conjunto, nós chamamos de comunidade de agentes. Na verdade, os agentes de software, alguns deles são agentes inteligentes, que são aquele outro conjunto de agentes. Então, nós tínhamos os reativos e os cognitivos. Esses cognitivos, sempre que ele tem uma função que tem algum cunho educacional, algum cunho voltado para o ensino, é conhecido como um agente pedagógico. Então, esse agente pedagógico, ele vai me ajudar, uma vez que eu tenho a informação que foi capturada para o outro agente reativo, bom, agora eu tenho um conjunto de informações. O que eu posso fazer com ela? Porque mais importante do que eu simplesmente dar a minha aula e, ao final daquele conteúdo, eu tenho uma avaliação que vai diagnosticar o quanto os meus alunos aprenderam naquele conteúdo, é a avaliação diagnóstica. Que é eu observar aquele aluno que lá no fim da sala, ele não está prestando atenção por algum motivo, é eu tentar reagir em tempo. E aí entra o agente conhecido como inteligente, que é aquele agente que vai perceber a inatividade e vai disparar uma ação que possa indagar esse aluno ou interagir com ele. Tu estás atento? Tu estás aí? O que tu estás fazendo? Que é como presencialmente o professor faz em sala de aula. Então, ele vai dar uma caminhada até o final da sala e vai interagir com esse aluno. Justamente para saber o porquê que ele não está atento e tentar trazê-lo de volta para a aula. E aí entram exatamente esses agentes, que é ao perceber algo inicialmente não previsto no processo de ensino e aprendizagem, de que ele possa, ao prever isso, tentar ajudar a esse aluno enquanto parte do processo a tentar resolver a sua deficiência, o seu problema ou aquilo que está dificultando que ele avance naquela etapa. Vai se tornar mais real, digamos assim, menos virtual o processo de aprendizado. Na verdade, eu acho que é a tentativa de aproximar mais esse ambiente virtual do ambiente presencial. Os alunos costumam brincar, sobretudo aqueles que não têm uma proximidade maior com essa área do conhecimento, de que têm a ilusão de que à distância eles podem se omitir mais. Porque eu não estou fisicamente aqui, o meu professor não está com os olhos me observando. Na verdade, é o contrário. Porque o ser humano em sala de aula, com 30, 40 ou 50 alunos, ele tem uma capacidade de perceber, mas uma capacidade normalmente limitada. E já no ambiente virtual, justamente porque eu tenho uma tecnologia que me ajuda, essa capacidade é ilimitada. Eu consigo perceber todos os 50 alunos que fazem parte da minha turma, diferentemente da sala de aula, que às vezes, dependendo como o processo em sala de aula acontece, eu não consigo interagir com determinado aluno, mesmo tendo percebido que ele está omisso na sala. Já no ambiente virtual, isso não acontece. A relação em sala presencial, a gente costuma dizer que ela é de 1 para N. De um professor para N quantidade de alunos. E no ambiente virtual, ela é de um professor para um aluno. Sempre de 1 para 1, porque eu tenho todo um conjunto tecnológico, uma estrutura física que me permite com que as relações possam ser assim. Claro que, para o professor, isso é muito mais trabalhoso. Ele tem que se envolver muito mais no processo. Mas o resultado final, certamente, ele vai ser mais qualificado. Mais qualificado do que o ensino real, digamos, na sala de aula. É difícil a gente mensurar isso. Ah.